Semântica Ramo da linguística que estuda a significação das palavras e suas mudanças de sentido ao longo do tempo bem como a representação do sentido dos anunciados O significado dos vocábulos por oposição a sua forma Ciência que estuda a evolução do significado das palavras signos e símbolos que estão a serviço da comunicação SEMIOLOGIA SIMPLIFICANDO Semântica é uma palavra que tem origem no grego SEMANTICOS termo que pode ser traduzido como Aquilo que tem sentido Hoje a semântica é uma das muitas áreas estudadas dentro da linguística A semântica estuda o significado e a interpretação do significado de uma palavra de um signo de uma frase ou de uma expressão em um determinado contexto Nesse campo de estudo se analisa também as mudanças de sentido que ocorrem nas formas linguísticas devido a alguns fatores tais como tempo e espaço geográfico Mais um vídeo gotinha de português do canal Help Tutoriais Tais 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 Tais